Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso A Arena Pantanal é uma arena multiuso construída na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil. A nova arena multiuso tem a missão de substituir o antigo estádio governador José Fragelli, conhecido popularmente como Estádio Verdão, demolido para dar lugar ao novo estádio. O novo estádio, construído de acordo com todas as exigências da FIFA, sediou quatro partidas da Copa do Mundo FIFA 2014, abrigando as seleções da Austrália, Coreia do Sul, Chile, Bósnia e Herzegovina, Nigéria, Japão, Colômbia e Rússia. Sua capacidade de público está estimada em 43.150 pessoas. O investimento total na construção da obra foi orçada em R$ 454,2 milhões, incluindo já a parte de tecnologia de informação, assentos e obras do entorno do estádio. Porém, as atuais medições por parte dos governos estadual e federal chegaram a casa dos 600 milhões. Desenhado pela empresa paulista GCP, Arquitetos, o projeto da Arena Pantanal apresenta um estádio com característica inglesa e adaptação ao clima local com conceito sustentável e flexível para multiuso. Foi considerado um dos melhores pela FIFA, especialmente no conceito sustentabilidade. O estádio tem capacidade para 43.150 pessoas, porém como foi feito com placas de pré-moldados tem a possibilidade de ser reduzido para 20 mil. A área tem um estacionamento para 15 mil vagas. As arquibancadas, todas cobertas e com assentos, estão divididas em níveis. Há camarotes e espaço de imprensa em 108 divisões. Não há o fosso como no velho estádio Verdão. Isso permite maior proximidade do público com o campo e jogadores. O estádio também tem áreas específicas como Business Cities, Tribuna de Honra e camarotes VIPs. O complexo foi construído no mesmo local que abrigava o complexo do Verdão, no bairro Verdão, e conta com restaurantes, hotéis, estacionamentos, lagos, bosque, pista para caminhada. A exibição atende às exigências da FIFA, que é o de transformar o estádio, mas mantendo as características da cidade verde. A praça esportiva é de uma arquitetura arrojada, mas com a cara de Cuiabá, com a inclusão de áreas verdes em seu entorno. Conforme a maquete, o novo estádio é de multiuso, para grandes eventos como shows e feiras agropecuárias. O acesso do público às arquibancadas inferior e superior, se dá por meio de 14 portões e 72 catracas eletrônicas com leitores de ingressos. O projeto arquitetônico priorizou a ventilação do estádio, já que o verão cuiabano atinge temperaturas em torno dos 40 graus Celsius. O estádio foi reinaugurado em 2 de abril de 2014, com um misto zero, Santos zero, pela Copa do Brasil, para um público de 17 mil pessoas. A Arena Pantanal recebeu quatro jogos da fase inicial da Copa do Mundo FIFA de 2014. Um total de 158 mil espectadores visitou o estádio, incluindo 61 mil estrangeiros. O primeiro jogo após a Copa foi em 15 de julho, com Vasco 4, Santa Cruz 1, pela Série Bairro. Em 21 de novembro de 2015, a Arena Pantanal recebeu pela primeira vez uma partida de futebol americano. A partida foi válida pela semifinal da Superliga Centro-Sul entre o time da capital Cuiabá Arsenal e o time paranaense do Coritiba Crocodiles. Estavam presentes 15.197 mil pessoas, sendo assim o maior público em um jogo da modalidade no país, além de ser o segundo maior público da Arena no ano, perdendo apenas para o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, que teve mais de 16 mil pessoas. O fato ficara marcado na história não só da Arena Pantanal, mas também na história do Arsenal e do futebol americano brasileiro. O recorde quebrado pelos matogrossenses foi o dobro do recorde anterior que pertencia ao Recife Mariners que na Itaipava Arena Pernambuco em 2014 recebeu um pouco mais de 7 mil pessoas. Obrigado por assistir!